Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que acompanha e prestigia o canal Jumozão, desde já muito obrigado pela sua visualização. Querido, esse último vídeo que eu coloquei sobre o conserto de amplificadores me deixou assustado positivamente. Aconteceu um interesse extraordinário de pessoas aqui, 12 mil visualizações, isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido essa quantidade de visualização em um vídeo em tempo relativamente curto. Estou aqui, olha, ele foi colocado, ele está bem aqui, dia 29 de abril, hoje é 2, março, abril, maio, nós estamos em maio, 2 de maio. Então, 3 dias atrás, esse mês foi de 31, não, foi de 30 só. Então, houve um interesse muito grande nesse vídeo aqui, que me deixou assim, pensando. Duas coisas, compraram demais, compraram muito esse amplificador do Mercado Livre, tem muito deles rodando por aí, ou estão querendo saber como é que ele funciona. E eu me proponho aqui nesse vídeo, falar do esquema desse amplificador. Olha, eu procurei esse amplificador, eu encontrei muitos similares, muitas coisas semelhantes. E deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele está aqui, olha. Esse aqui é o conceito, entendeu? Pode ter alguma diferença aqui de resistor, por exemplo, aqui é 2.2. Tem placa que vem em 4R7, tem placa que vem em 2.2. Aqui está 0.22, tem placa que vem em 0.47. Aqui sugere o 741, mas tem placa que vem em TL071. Esse amplificador, querido, é uma coisa interessante. Olha, eu não sei quem foi o engenheiro que o projetou. Eu sei que tem réplicas dele para tudo quanto é lado, que a gente procura. Aí o cidadão vai lá, faz uma... Pega o esquema, faz algumas modificações. Faz algumas alterações e dá um outro nome para aquele circuito ali, apesar de ser o mesmo. Filosoficamente é um circuito muito simétrico. Um circuito que não precisa de ajuste, pois o ajuste é feito pelo próprio operacional. O 0V é feito aqui pelo operacional. Sempre ele vai encontrar 0V aqui, porque eu tenho uma operacional na saída. Isso facilita muito. As filosofias, as correntes. Tem uma corrente que é contrária, por N razões. Aí tem as correntes que diz, não, é melhor porque ele segura 0V. Então, eu não vou aqui puxar farinha para o meu prato. Mesmo porque eu já expliquei em outros momentos que eu não me afeiçoo assim por um circuito. Dizer que esse aqui é, ah, esse circuito é bom. Eu gosto do amplificador, porque eu gosto de ouvir o som dele. Então, se ele dá um som bom, ele passa a ser um bom amplificador. Eu não observei, pelo menos ao meu ouvido, que foi o último concerto, né? Ele tende a ser tendencioso. Ele me pareceu bem assim, linear. Bem no meio assim da coisa. Nem para cima, nem para baixo. Bem homogêneo. Pronto para aceitar uma equalização. Ele me pareceu. Eu não fiz aferições em osciloscópio, nem em outro tipo de instrumento. Apenas ao ouvido. Bem, ele é um amplificador muito simétrico. Muito simétrico. Observe aqui, em cima e embaixo, na parte superior e na parte inferior. Aditiva e subtrativa. Veja o valor do risco de componente. 100. Ou, aqui é uma exceção, porque eu estou trabalhando com a corrente de biso. Estou equalizando-a. Mas, veja o seguinte. Veja nos extremos. 330 PF. 330. 330. 100 R. 100 R. 330. 330. A malha, 680, 38K. Mesma coisa aqui. Veja aqui, observe esse ponto aqui nele. O que faz dele um amplificador muito exato no sentido de, se não houver problemas no ganho dos transistores, o semiciclo positivo será muito similar ao semiciclo negativo em amplitude e na forma de percorrer o tempo. Ele tem uma alimentação estabilizada para o amplificador operacional e esse circuito aqui, diferentemente de outros que eu já mostrei, que utilizam a mudança de corrente nesse ponto aqui para servir de excitação para o circuito à frente. Esse aqui não, ele usa apenas a alimentação para alimentar o amplificador. O que acontece aqui vai ser percebido nesse ponto e esse ponto aqui que sai o sinal amplificado, que ele vai para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Então, onde ele tiver o caminho para ele, ali ele vai se desenvolver. Se for o semiciclo positivo, aqui ele vai bater e não vai fazer nada. Vai lançar o PNP para a região de cortes. Sendo positivo, ele vai para cá, vai encontrar caminho aqui, vai produzir a condução do transistor e ele vai excitar a sua sequência de transistores e tal, 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 produzindo o semiciclo aqui, mandando o próprio falante. Então, esse é um amplificador muito simétrico. Se você que vai ver o vídeo souber quem foi o engenheiro, não a pessoa que popularizou, tá? Não confunda a pessoa que popularizou o circuito com a pessoa que realmente projetou. Eu não sei. Eu pesquisei aqui, procurei entender se encontra algum circuito. Talvez em algum livro antigo deva estar nesse circuito aí. Quem foi a primeira pessoa a ter essa ideia de colocar um operacional para servir de referência para a etapa de potência. Então, no básico desse amplificador, ele é isca. Ele é muito simétrico. Os transistores, não havendo problema de ganho, de beta exageradamente diferente, assim, eles vão respeitar as tensões e vão apresentar o zero volts DC na saída, tá? Quando você... Agora, relativamente a tensão de alimentação. Isso aqui eu não vejo problema. Por quê? Eu sempre utilizo aquela machine, a A4000, 5000, não estou lembrando. Eu fiz o vídeo dissecando ela. Como referência. Porque aquela potência da machine que usou Toro Hidal, Ele é uma... Para mim, se tornou uma referência. Porque se você... Vamos voltar aqui... Deixa eu pegar aqui o... Voltar aqui para escrever. Vamos escrever aqui. Amplificador... Amplificador... A, B... Deixa eu ver... Jumozan... Vem ver o que vai me trazer aqui. Aqui... Não, não, não... Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Vamos direto aqui no Jumozan. Aqui no canal. É... Playlist. Aqui eu tenho a... A playlist está aqui. Essa aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu tenho a playlist da machine. Aí ela para mim se tornou uma referência. Porque eu aprendi muita coisa com esse amplificador. E... Por exemplo aqui. Esse aqui é um circuito... É... Muito simples. Entretanto, muito eficiente. E apesar da simplicidade, ele é muito eficiente. Ele não tem proteção. Para um curto na saída. Nem para sobrecarga. Ele vai amplificar o que botar ele na entrada. Ele vai amplificar e botar para frente. Se houver algum problema, o que acontece? Vai queimar alguns transitores. Como foi o caso desse... Desse último reparo. Se houver algum problema, ó. Veja. Não há proteção, olha. Contra curto circuito. Nem proteção. Então, aquele circuito da machine me ensinou muita coisa. O que a machine calcula? Se houver um curto, vai queimar um ou dois transitores. Aí ele vai fazer romper o fusível. Se o fusível estiver dimensionado corretamente. Aí desliga-se o aparelho. Não vai ficar aquela situação de uma corrente muito potente no circuito. Porque o fusível vai queimar. Então, não há proteção. E aquela potência mostrou para mim o seguinte. Que quatro transitores dão muita potência. Quando eles são bem dimensionados. Quando eles estão bem calculados. Bem arranjados. No dissipador correto. Recebendo o tubo de ventilação correta. Então, eu aprendi muita coisa ali nessa machine. Por essa razão. É A4000. É a W-Rox. Então, se você quiser aprender mais de amplificadores. Eu tenho todos os vídeos dele aqui. Eu vou do início até a etapa de saída. Até o circuito RL. Vem aqui. Tudo. Você pode aprender. Você pode estudar. Tem muito material. Apesar dele ser assimétrico. Se você presta atenção. Ele é assimétrico. O cadê. Está aqui. Ele não usa aquele par complementar. Na entrada diferencial. O mesmo diferencial. Na entrada e na saída. Por dois. Para cada semiciclo. Mas ele é interessante para aprender. Querido. É muito importante ali. Traz muita informação. Eu recomendo que você assista. Mas voltando aqui para o nosso amplificador. Esse aqui. Que é o esquema que eu tenho. Como eu disse. Tem pouca diferença. E eu repito novamente. Se você souber quem foi o projetista original. Projetista original. Não a pessoa que o popularizou. Aí você escreva no comentário aí. Aí eu vou pesquisar. Vou estudar. E saber quem é essa pessoa. Então. Lá na machine. Nós encontramos 92 volts de tensão. Positivo e negativo. Só que ele recomenda até 4 ohms. Esse aqui. O mercado livre. Ele está sendo vendido como. Até para 2 ohms. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui. Está aqui. Olha. 2 ohms. Está vendo aqui. 2 ohms. Ele é a recomendação. Agora. 2 ohms. Querido. Nesse circuito aqui. É meio assim. Uma coisa meio imprudente. Meio imprudente. Porque em 2 ohms. Ele funcionando. E havendo curto na saída. Eu não calculo que apenas. 2 transistores irão queimar. Porque a corrente estará alta. Em todos os transitores. Ela estará alta. Em todos os transitores. Então. Queimando 1. E rompendo o fusível. Tudo bem. Mas como todos estarão alto. E queimando 1. A situação de curto prevalecer. Por mais de. Alguns nanosegundos. Possivelmente pode queimar outro. Eu. Pessoalmente. Não o recomendaria. Para 2 ohms. Mas eu não sei. Se essa pessoa aqui. Fez os testes. E funcionou ele em 2 ohms. Eu não sei. Está anotado aqui. 700 watts. Em 2 ohms. Mas é muita. Tensão. Para. Poucos transistores. Que eu estou vendo aqui. 5 apenas. Se tivesse aqui. Por exemplo. Uns 8 transistores. 70 volts. Aí sim. Eu ficaria tranquilo. Ele dizia. Pode ligar em 2 ohms. Que ele é. Ele é barra pesada. O dissipador. Que é vendido. Cadê? O dissipador. Cadê? Não tem mais aqui. O dissipador. Que é vendido. Esse dissipador. Ele é pequeno. Para 2 ohms. Poderia. Se pensar. Se tivesse. Um ventilador. Exclusivo. Para cada. Dissipador. Mesmo assim. Eu ainda estaria. Com. Eu. Pessoalmente. Estaria com o pé atrás. Por conta disso. Mas esse amplificador. Ele vai satisfazer. Na necessidade. De muita gente. E. O que eu digo. Para você. Se ele é bom. Me pergunta. Se o amplificador. Ele é bom. É bom. Querido. Porque ele vai amplificar. Ele tem um circuito. Para. Estimular. Manter. Manutenir. O zero volts. Aqui. Que é exatamente. O amplificador operacional. Ele tem essa faculdade. Se o mais e menos 15. Estiverem perfeitos. Então. Você vai ter aqui. O zero volts. Sem problema. Agora. Se houver diferença. Aqui na alimentação. Ele não terá. O zero volts. Aqui na saída. Se tiver um problema. Aqui no mais e menos 15. Ele vai ter problemas. Aqui na saída. Então. Você verifique. Tudo isso. Tá. O que eu tenho para dizer. Desse aplicador. É isso. Que ele. É funcional. A outra coisa. Quando ele chegar. Você faça. O que eu fiz no vídeo. Acople. Esses diodos. Ao dissipador de calor. De preferência. O mais distante possível. Do ventilador. Que aí. Ele vai ser mais solidário. Aos transistores de saída. Ele vai perceber a temperatura. E vai. Aumentar a corrente de bias aqui. Fazendo com que. Diminua. A corrente de polarização. Dos transistores. Que vai ser bem. Dois homens querido. Nunca esqueça disso. Tá. Eu sempre. Tento. Dar uma entonação. Da grandeza. Que é. Do que a gente está falando. Nós estamos falando. De dois homens. E está falando aqui. Que serve para dois homens. Eu nunca fiz isso. E se eu pegasse um multiplicador desse. Com 70 volts. Eu não colocaria. Dois homens nele. A não ser que houvesse mais circuitos. De equalização. De restrição. De restrição. De inibição. De inibição. De corrente. Aqui está simples demais. Seria. Mais interessante. Você colocar. O multiplicador de VBE. Bem aqui. Tá. Para ele trabalhar tranquilo. Para eu. Pelo menos. Eu. Pessoalmente. Olha. Pode ligar em dois homens. Mas eu. Pessoalmente. Digo. Não é interessante. Ligar esse amplificador em dois homens. Se você comprou. E você liga. E esfolou até o talo. Você fez a festa a noite todinha. E não queimou. Aí eu lhe peço. Por favor. Faça. Comente aqui. Para eu saber. E que seja verdade. Que seja de fato verdade. Você tem que ligar. E funcionar em dois homens. Direto. Até o talo. A noite toda. E não queimou. Está tudo em paz. Aí eu já vou ter uma. Eu vou ter uma esperança. De que ele realmente é bom. Para funcionar em dois homens. Com apenas essa quantidade de transitores. Com tudo isso de tensão. Lembre-se. A machine ele funciona a 92 volts. São quatro transitores. Mas apenas para 4 ohms. Tá. 4 ohms. Então esse amplificador. Ele é isso. Ele é muito simétrico. Ele. A única diferença vai ser nesses pontos aqui. De equalização da corrente de bias. Mas é interessante. Eu recomendo fortemente. Que você coloque os diodos. No dissipador de calor. O mais distante possível. Da tubo de ventilação. Já na pontinha. Lá bem longe. Nos últimos transitores. Que recebe o vento com menos força. Aí ele vai. Ser solidário. A temperatura. As temperaturas dos transitores. De saída. Tá querido. O que eu poderia dizer é isso. O funcionamento dele é bem simples. O sinal de entrada vem aqui. Ele amplifica aqui. Vai jogar para cima e para baixo. E cada semiciclo. Vai encontrar caminho. Dentro do transitor. Consoante a sua polarização. Quem por sua vez. Não vai jogar o sinal para a saída. E o outro falante. Vai para frente e para trás. Não tem muita coisa. Além disso. Que dizer. Do que já foram dito. Em muitos. Em muitos outros vídeos. Fica essa explicação. Essa recomendação para você. Tenha cuidado aqui. Se você quer ligar de dois sons. Põe isso aqui para 50 volts. Põe isso aqui para 50 volts. Que ainda. E com a corrente. Soberba. Que tem que ter uma boa corrente. Para que o outro falante. Não fique exigido do amplificador. E clipando. Você jogando DC para o outro falante. Ficam essas considerações. Essa impressão que eu tive. Eu não sei porque essas pessoas. Se interessaram tanto por esse amplificador. Eu estou assim. Reflexivo na quantidade. De visualização. Que esse. Vídeo aqui tem. Doze mil. Isso nunca tinha acontecido. Querido. Daí. A minha. Perplexidade. Positiva. Muito obrigado. Por todo que assistiram. Que assistiu agora também. E. Boa sorte.